Lá vem o gol! Olha o golpe aí, gente! O golpe tá aí, cai quem quer Cuidado emocionado pra você não levar ré O golpe tá aí, cai quem quer Cuidado com o B.O. disfarçado de mulher Ela pediu um pix antes do primeiro amasso Repreenda que é laço, repreenda que é laço Tá na cara, quer rodada, mas paga de cabaço Repreenda que é laço, repreenda que é laço Ela tem cinco filhos e você vai ser o padrasto Repreenda que é laço, repreenda que é laço O golpe tá aí, cai quem quer Cuidado emocionado pra você não levar ré O golpe tá aí, cai quem quer Cuidado com o B.O. disfarçado de mulher Ela tem mil seguidores, novecentos são macho Repreenda que é laço, repreenda que é laço Ela exige luxo, mas mora num barraco Repreenda que é laço, repreenda que é laço Ela vem com a camisinha, mas na ponta tem um buraco Repreenda que é laço, repreenda que é laço O golpe tá aí, cai quem quer Cuidado emocionado pra você não levar ré O golpe tá aí, cai quem quer Cuidado com o B.O. disfarçado de mulher O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer Cuidado emocionado pra você não levar ré O golpe tá aí, cai quem quer Cuidado com o B.O. disfarçado de mulher Ela pediu um pix antes do primeiro amasso Repreenda que é laço, repreenda que é laço Dá na cara, quer rodada, mas paga de cabaço Repreenda que é laço, repreenda que é laço Ela tem cinco filhos e você vai ser o padrasto Repreenda que é laço, repreenda que é laço O golpe tá aí, cai quem quer Cuidado emocionado pra você não levar ré O golpe tá aí, cai quem quer Cuidado com o B.O. disfarçado de mulher Ela tem mil seguidores, novecentos são macho Repreenda que é laço, repreenda que é laço Ela exige luxo, mas mora num barraco Repreenda que é laço, repreenda que é laço Ela vem com a camisinha, mas na ponta tem um buraco Repreenda que é laço, repreenda que é laço O golpe tá aí, cai quem quer Cuidado emocionado pra você não levar ré O golpe tá aí, cai quem quer Cuidado com o B.O. disfarçado de mulher O golpe tá aí, cai quem quer